Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite está no oitavo lugar das principais causas de morte no mundo. Árvores centenárias recebem tratamento especial em Belém. Moradores da ilha do Maracujá recebem visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o microempreendedor. Hoje é segunda-feira, 25 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratado corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa. Que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição. Mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água imunda, de contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que a B e a C é através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo? É a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos as 3 doses, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, ser cirrótico e ser preciso fazer um transplante. Além disso, houve encontro em Belém para discutir novos medicamentos no tratamento das hepatites e também a campanha Júlio Amarelo. É uma campanha que nós estamos realizando no Estado todo, vão ser vários municípios, vamos fazer 15 mil testes nesses municípios, tanto no final de semana, durante a semana, nós vamos estar fazendo o diagnóstico. Esse Júlio Amarelo é um evento do Ministério da Saúde, com as NGs no Brasil todo e o Estado não podia ficar de fora. E nossa equipe técnica da Secretaria de Estado, das regionais de saúde e dos CTAs, nós vamos estar em vários municípios, até o final de julho, dia 28 de julho, que é comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais no mundo. E ainda falando de saúde, um acordo entre Brasil e Argentina vai permitir que brasileiros tenham acesso ao transplante de intestino pelo Sistema Único de Saúde e ao transplante multivisceral, que é a substituição de três órgãos abdominais. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a cooperação técnica foi firmada entre o Ministério da Saúde do Brasil e da Argentina. O acordo prevê a vinda de médicos argentinos para o Brasil, que são experientes na prática, para fazerem o treinamento dos médicos brasileiros. Aqui no país, os pacientes que poderão receber este tratamento são aqueles que possuem insuficiência intestinal crônica e insuficiência hepática crônica. A Argentina já realizou mais de 40 procedimentos deste tipo. Aqui no país, a expectativa do governo brasileiro é que a prática já comece a partir dos próximos meses. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os donos de cães e gatos já podem cadastrar seus animais no projeto Sala Verde da Polícia Civil. O cadastramento segue até o dia 12 de junho e vai garantir atendimento veterinário gratuito em uma programação que acontecerá no dia 13 de junho. O responsável pelo animal deve ligar para o número 32795410 em horário comercial ou ir pessoalmente à Sala Verde, localizada na sede da Divisão Especializada em Meio Ambiente na Rodovia Augusto Montenegro, ao lado do Centro de Saúde da Marambaia. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia. E falando sobre o aumento no preço dos alimentos no Acre, o preço do tomate subiu 75% e o aumento no preço da cebola foi de 175%. O tomate voltou a ser um dos grandes vilões dos consumidores de Rio Branco, sobretudo por causa do período da entre safra. 20 quilos do hortifruti podia ser comprado por 60 reais no início deste mês. Já esta semana, o produto saltou para 105 reais, um percentual de 75% de aumento. Apesar do aumento do tomate, a grande surpresa tem sido o valor da cebola, que teve um aumento de 175%. O valor normal praticado na saca de 20 quilos era de 40 reais e neste período chega a custar 110. Em uma das maiores redes de supermercados da capital acriana, o preço do quilo do tomate na época da safra custa 3 reais e 49 centavos. Nesta semana, o valor cobrado pelo produto subiu para 6 reais. A cebola passou de 2,60 para 5 reais o quilo. Neste final de semana, aconteceu em Belém a etapa regional da Feira Nacional do Empreendedorismo. Cerca de 100 estudantes estiveram presentes no evento, apresentando empresas com diferenciais de mercado. A Feira Nacional do Empreendedorismo é voltada para alunos do curso de assistente administrativo e busca mostrar na prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula através de grandes ideias. A Feira Nacional do Empreendedorismo em Etapa Regional é uma feira onde a gente começa a trabalhar com o nosso aluno empresas. Como eles vão trabalhar essa questão do empreendedorismo, eles vão ser divididos em empresas e eles vão ser julgados pela empresa deles. Então, nessa empresa que eles têm, eles fazem a questão do diferencial competitivo, a característica do produto comercializado, o layout da empresa, a questão da sustentabilidade também, que é muito visado dentro do SEBRAC. Então, tudo isso é julgado nessas empresas que os alunos montam ao longo do curso deles. Para conseguir uma vaga na etapa nacional, os alunos passam pela análise de profissionais das áreas de empreendimento. É julgado o diferencial competitivo, a característica do produto comercializado, a questão da sustentabilidade, se eles tiveram patrocínio ou não. Então, tudo isso é julgado nessa feira hoje. Nós convidamos profissionais de várias áreas, que estejam dentro dos segmentos dos nossos alunos. Então, esses profissionais são convidados e eles vêm aqui voluntariamente fazer esse julgamento dos nossos alunos. Dados do Ministério da Educação apontam que as matrículas em cursos profissionalizantes cresceram 74,9% no período de 2002 a 2010. O Censo Escolar da Educação de 2012 aponta que mais de 1 milhão e 63 mil alunos estão matriculados em cursos profissionalizantes. São jovens e adultos que querem uma oportunidade de serem vistos e reconhecidos. Para isso, esses alunos se empenharam para montar uma empresa e mostrar seus diferenciais. A Conforturismo, desde o início, foi criada com um foco no atendimento não só das pessoas da terceiridade, mas das pessoas da terceiridade que têm necessidades especiais. Aquelas pessoas que não conseguem, não têm um custo tão alto quanto os outros, no caso do nível social menor, para ter acesso aos nossos pacotes de viagem da mesma forma que os demais, diferenciando das outras empresas. A gente viu como uma oportunidade de crescimento, né? Porque quanto mais a gente é julgado, quanto mais a gente percebe aonde nós erramos, aonde nós falhamos, nós nos incentivamos mais a crescer, a melhorar, a desenvolver. Então, participar da feira, para nós, foi algo muito bom, porque nós pudemos entender aquilo que nós estávamos estudando durante o curso e aplicar tudinho que nos foi passado durante esses nove meses de curso e desenvolver melhor todas as nossas ideias, colocar em prática tudo aquilo que nós queríamos fazer. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo individual, uma modalidade que permite um ganho de até R$ 60 mil por ano com pagamento de impostos simplificados. E vamos saber como funciona esse tipo de empresa. Não é isso, Larissa? Isso mesmo. O Marcos, o Miguel Pantosa, ele é gerente regional do Sebrae Pará e está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40 06 9211. Deixa eu entender o seguinte, Miguel, para a gente iniciar essa nossa conversa. Como as pessoas devem entender o que é esse microempreendedor individual? É um vendedor autônomo que pode, de repente, se formalizar nessa categoria? O microempreendedor individual, ele é uma pessoa jurídica que foi criado a partir de 2009 pela lei. E toda pessoa que empreende por conta própria e que fatura até R$ 60 mil por ano, ele pode se transformar no empreendedor individual. Então, se eu tenho um empreendimento em casa ou eu tenho um ponto alugado e ainda não sou formalizado, eu posso vir a ser o empreendedor individual. Então, um exemplo, se você trabalha com uma serralheria e precisa, de repente, emitir uma nota fiscal, quando você não é formalizado, você não tem essa condição. Mas, a partir da formalização, então, você pode aí emitir o documento. Esse é um dos benefícios para quem se torna empreendedor individual. Seriam aqueles cabeleiros, até mesmo eletricistas, aquelas pessoas que trabalham de forma autônoma, não necessariamente aqueles que têm um ponto, pode ser um vendedor autônomo. Isso. A pessoa, ela tem que ter algumas características. Primeiro, ela precisa faturar até R$ 60 mil por ano. E, com relação, se ela já tem um empreendimento, ela pode ter até um funcionário de carteira assinada. Então, eu posso ter ou não, não é obrigatório. Então, se eu já trabalho por conta própria e num ponto particular ou não, eu posso vir a ser, sim, um empreendedor individual. Qual seria o perfil desse empreendedor individual, principalmente aqui no nosso estado? O SEBRAE consegue ter essa estimativa? Sim. Nós temos a grande maioria dos empreendedores individuais já formalizados estão na área do comércio. Comércio, principalmente, na área de confecções. Mas nós temos também, hoje, o que é muito forte, a alimentação fora do lar e na área de serviço, como você bem falou ainda agora, principalmente na área de estética e beleza. Agora, o SEBRAE oferece algum tipo de orientação para quem ainda está informal nesse mercado, deseja se formalizar, que regras ele tem que passar, ele tem que seguir? Sim. Nós fornecemos todas as orientações para as pessoas que, nesse momento, estão nos ouvindo e já estão nessa condição, já iniciaram o empreendimento, o SEBRAE orienta o que deve ser feito para agora eu me tornar um microempreendedor individual, ou seja, uma figura jurídica, formalizado. Nós temos, para essa orientação, tanto as consultorias presenciais, como os cursos, as palestras, as oficinas, tudo o que, além não só de formalizar, vai ajudar esse empreendedor na condução, na gestão do seu empreendimento. Nós estamos, durante esta semana, realizando lá na Praça da Bandeira, aqui em Belém, a Semana do Microempreendedor Individual. Nós temos lá, como eu falei, várias orientações para aqueles que querem formalizar, como também materiais informativos, que vão orientar esse empreendedor individual. Eu tenho aqui em mãos um desses materiais, que é uma cartilha, entre outros que estão lá. Então, durante toda essa semana, as pessoas que forem lá vão receber esses outros materiais e já poderão participar lá das palestras, poderão também assistir nas oficinas lá. Aqueles que já são empreendedores individuais podem participar, já organizando as finanças do seu empreendimento, falando um pouquinho de mercado, de clientes. Nós temos várias informações lá. E se por acaso a pessoa não puder comparecer lá nesta semana, pode acessar o Sebrae. A pessoa pode ir até a sede do Sebrae, o Sebrae aqui em Belém, ou nos 11, ou em qualquer um dos outros 11 escritórios que o Sebrae possui. É importante também a gente destacar, Miguel, qual a vantagem de eu me formalizar, de eu me tornar um microempreendedor individual? Assim, o microempreendedor individual, ele tem algumas vantagens que a pessoa, quando está na informalidade, não pode acessá-los. Como, por exemplo, o caso da Previdência. Se ele já for formalizado como microempreendedor individual e ele vier sofrer um acidente, que ele tenha que deixar de trabalhar, ele pode dar entrada num benefício. Então, enquanto ele estiver em tratamento, ele recebe um benefício da Previdência, do INSS, e ele depois retoma suas atividades. Mas também existem outros benefícios. Como eu falei, emissão da nota, se for mulher tem direito à licença maternidade, aposentadoria. Então, esses são alguns dos benefícios para aqueles que se formalizam. Agora, a gente sabe que o mercado informal, principalmente aqui no nosso estado, ele ainda é muito grande. O Sebrae estima cerca de 830 mil ainda pessoas que trabalham de maneira informal. De que maneira existem campanhas ou divulgação para que essas pessoas se formalizem, já que os benefícios são tantos? É. Esta semana, ela está acontecendo, esse ano, em Belém e em Marabá. Exatamente, o objetivo é esse. É chamar a atenção desse número expressivo, você mencionou, mais de 800 mil, segundo o IBGE, na informalidade, para que essas pessoas possam se formalizar. Agora sim, a semana só acontece nesse período? Não. Essa é uma semana para chamar atenção, uma semana que nós fazemos de maior impacto. Mas, ao longo do ano, as pessoas podem ir ao Sebrae, tanto nos seus escritórios, quanto acessar também o nosso site. No site, ela vai também ter todas as informações ou ligar para a nossa central de relacionamento, que está aparecendo aí na tela, vocês podem acessar e fazer contato, tirar suas dúvidas, podem comparecer lá. Agora, essa central de atendimento, através do 0800, pessoas de outros estados também podem ter alguma informação ou elas devem se dirigir à sede do Sebrae do seu estado? A nossa central, ela é nacional, a central do Sebrae. Se a pessoa, independente do estado onde ela estiver, quando ela ligar para o 0800, ela vai ser remetida para o seu, o escritório ali da sua região, o Sebrae da sua região. Se, um exemplo, se ele estiver na região Nordeste, a ligação dele vai para dentro do estado onde ele está. Então, é o mesmo número. Então, pode ligar. Os que estão aqui dentro do Pará serão atendidos pela nossa central que fica aqui em Belém. Miguel, vamos só recapitular. Então, a Semana do Microempreendedor acontece até a sexta-feira aqui em Belém e até sábado em Marabá. Fala um pouquinho dessa programação para a gente. É inverso. Até sábado em Belém, até sexta em Marabá. Nós estamos de 8 às 17 horas na Praça da Bandeira, lá com atendimento. E no sábado aqui em Belém o atendimento vai até às 12 horas. Nós iniciamos, sempre pela manhã tem a triagem, nós temos palestras, oficinas e o atendimento acontecendo tudo ao mesmo tempo, tudo em paralelo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que já quiserem nesta semana assistir a palestra e procurar a formalização, já podem acessar. Mas para aqueles também que já são empreendedor individual, mas precisam de uma orientação, talvez através de uma das oficinas, que eles não podem também comparecer e se inscrever. É tudo gratuito. É isso que é importante destacar. A programação é totalmente gratuita, qualquer pessoa pode participar. Pode sim, pode ir lá. Se quiser mais informações, pode ligar para o nosso central de relacionamento também sobre esta semana e os nossos atendentes vão orientá-los. Mas se não puder ligar, pode ir lá. E, repito, se por acaso, por alguma razão, a pessoa não puder ir esta semana até lá onde nós estamos fazendo atendimento, em Belém ou em Marabá, ela pode, nos outros dias, ao longo do ano, se dirigir até o escritório mais próximo do SEBRAE. Tá certo. Miguel, agradeço a sua presença aqui com a gente. Fica o contato, então, do SEBRAE para todos que queiram ter mais informações e participar também desta semana do Microempreendedor. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Miguel. Uma falha técnica atingiu duas linhas de transmissão de energia elétrica, deixando parte de Belém do distrito de Mosqueiro sem luz desde ontem. De acordo com a Concessionária de Energia do Estado, na manhã de hoje, o fornecimento foi normalizado em alguns pontos. Segundo a concessionária, as linhas foram atingidas por raios durante uma forte chuva neste domingo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Altamira, no Pará, terça-feira deverá ser encoberta e com chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima 29. No município de Juína, no Mato Grosso, o tempo ficará parcialmente nublado com chuviscos pela tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Já em São Luís, na capital maranhense, o dia será de sol com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima, 29. As obras de unidade de pronto atendimento que estavam paradas há cerca de dois anos no município de Marabá, no sudeste do Pará, foram retomadas neste final de semana. A unidade começou a ser construída em setembro de 2013 e deveria ter sido concluída em junho de 2014, com custo avaliado em mais de R$ 2 milhões. O novo prazo de conclusão das obras é até 2016. E você acompanha ainda nesta edição, árvores centenárias recebem tratamento especial em Belém. Moradores da ilha do Maracujá recebem visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de meio ambiente. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. A maioria das árvores, principalmente as do centro da cidade, são centenárias. Por isso, precisam de atenção especial dos órgãos ambientais para prevenir quedas. As árvores fazem parte da paisagem de Belém, mas se não receberem cuidados, podem morrer e trazer riscos à população. Para evitar isso, existe uma atividade específica da Secretaria do Meio Ambiente do município de Belém, que é a poda de árvores. A gente inicia esse processo semanalmente, mas aos finais de semana, que ocorre o desligamento, a gente trabalha nessas vias que são as mais centrais. Justamente por conta dessa dificuldade de se fechar o trânsito, de se desligar. A gente faz a questão da prevenção nas árvores e também algumas correções. Tem alguns casos pontuais que a gente faz esse trabalho de vistoria diariamente. Quando a gente identifica alguma árvore, uma possível iminência de uma queda de um galho ou uma ocacidade que pode vir a causar um tombamento, a gente de imediato faz logo essa ação. O trabalho faz parte do calendário do município, mas todos podem ajudar através de informação. A população contribuindo ajuda bastante no nosso trabalho. Essa questão da informação, tem muitas situações que a gente faz uma programação diária e traça esse roteiro, mas muitas situações a própria população colabora, dando entrada em processos, fazendo a solicitação para livramento de rede, para uma erva de passarinho. Então, é uma operação que é bastante... é uma situação bem casada. Para a poda das árvores, é levada em consideração uma série de fatores. O principal deles são as vistorias realizadas em áreas arborizadas para identificar se a árvore é saudável e se não apresenta riscos às pessoas. Se a árvore for completamente condenada, ela é retirada da paisagem. É o caso dessa acássia. Ela estava completamente oca por dentro, então a SEMA fez a retirada total dela. Quando você tem uma árvore na área urbana, é muito diferente quando se tem uma árvore dentro de uma área verde, ou seja, de uma praça ou então de um parque, que você não tem, que a gente chama de alvo, uma incidência muito grande. O que seria o alvo? São as pessoas, são os veículos, que queiram ou não. Caindo uma árvore em cima do veículo é um dano ao patrimônio do munícipe. Então, a gente tem toda essa avaliação e quando se trata da via pública, quando a gente identifica uma situação dessa, a gente retira de imediato. Ao final do trabalho, são retirados galhos, troncos e folhagens. Esse material também tem função e destino apropriados. Esse corte do resto da nossa produção, uma boa parte a gente leva para a granja e outra parte a gente está, nós temos um convênio com a briquete, que a gente leva esse material onde eles utilizam para a questão da energia e alguma parte, muita vai para o aurá, mas com o fechamento do aurá, a gente já está tratando isso, para que essa destinação seja mais adequada. Centenas de manifestantes interditaram a rodovia PA256 próximo ao município de Toméassu na manhã de hoje. Eles reclamam da falta de estrutura nas rodovias, o que segundo eles prejudica a economia do local. O bloqueio é realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toméassu. Eles reivindicam a recuperação principalmente de um trecho de 23 quilômetros e aguardam a presença de um representante do governo do Estado. Com isso, não aconteça, aliás, caso isso não aconteça, os manifestantes consideram a possibilidade de bloquear a ponte sobre o rio Acará-Mirim. Na última sexta-feira, os servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará decidiram entrar em greve. A paralisação dos serviços deve iniciar na próxima quinta-feira. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, segundo o Sindicato dos Servidores do Detran, os 50 municípios do Pará que possuem a sede do órgão vão paralisar as atividades. A estimativa é que durante a greve cerca de 5 mil pessoas deixem de ser atendidas pelo Detran em todo o Estado do Pará. Além da remuneração salarial e do TIC de alimentação, os servidores pedem a reestruturação administrativa e física do Detran. Também pedem o pagamento de auxílio morte e doença. Isto porque dizem que ficam expostos durante as blitz e operações do Detran. Até a próxima quinta-feira, que quando será deflagrada a greve do órgão, os servidores prometem fazer vários protestos em Belém, na sede do órgão, também no Centro Integrado de Governo e na Secretaria de Administração, também localizada em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Este ano, o PROCON registrou 140 processos contra operadoras de telefonia. No Estado do Pará, os usuários reclamam de cortes no serviço de internet. De acordo com o PROCON, o corte total dos serviços de internet fere o direito do consumidor. As operadoras seguem a resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, que desde janeiro deste ano passou a autorizar a suspensão total do serviço, caso o usuário ultrapasse o limite. Contudo, de acordo com o PROCON, esse corte só ocorre porque as empresas de telefonia mudaram as regras dos planos promocionais, sem comunicar os clientes, causando uma quebra de contrato. Na maioria dos casos, o contrato não trata sobre o corte da internet. O consumidor que se sentir lesado pode fazer a reclamação no PROCON, porque a atitude fornece subsídios para que o PROCON entre com uma ação contra a operadora. Na manhã de hoje, um incêndio atingiu o escritório do Microsistema de Abastecimento de Água do bairro Santo André, em Santarém, no oeste do Pará. Os moradores das proximidades perceberam a fumaça e acionaram o corpo de bombeiros. O incêndio já foi controlado. No prédio havia documentação da comunidade. A polícia foi acionada para investigar as causas do incêndio. A Universidade do Estado do Pará divulgou o edital de seleção de propostas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, os interessados devem entrar no site da UEPA e preencher o formulário de indicação de bolsista, do plano de trabalho do aluno, da planilha de pontuação e do currículo LATES. Os documentos deverão ser impressos e entregues na Propesp, localizada no prédio da Reitoria, na Rua do UNA, nº 156, no bairro do Telégrafo. Além de serem enviados todos em formatos PDF e Word para o e-mail pbiccnpqbolsa.gmail.com. Não serão aceitas documentações em outros formatos. Serão 123 bolsas e as inscrições vão até o dia 3 de junho. As propostas serão avaliadas e o resultado final sairá no dia 14 de julho. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Olá! Estou mais uma vez aqui com vocês para dar uma dica de leitura. Desta feita eu trago para vocês o guindaste amarelo do meu amigo Roberto Carvalho de Faro. Como vocês estão vendo aqui na gravura, o guindaste lá da Estação das Docas. Isto é porque ele realiza um trabalho, ele escreve um romance que tem como ponto de partida a Estação das Docas com o seu guindaste amarelo. Agora, ele realiza um trabalho de uma literatura amazônica em que ele descreve uma história de uma viagem que ocorre nas caudalosas águas do rio Amazonas que tem muita ternura e muita emoção. É um livro que prende a gente. Até a próxima! E falando de leitura, nesta sexta-feira acontece em Belém a abertura de um dos maiores eventos literários da Amazônia, a Feira Panamazônica do Livro, que chega à sua 19ª edição e este ano vai homenagear o escritor paraibano Ariano Suassuna. Serão mais de 96 mil títulos dos mais variados autores e gêneros para atender a demanda da população paraense. A tradicional Feira Panamazônica do Livro, que chegou em sua 19ª edição, traz uma vasta programação para os visitantes. Nós teremos os encontros literários, que são realmente o ponto alto da feira, o momento em que o público pode encontrar com o escritor e ouvir dele suas histórias e conhecer seus percursos. Nós vamos ter o encontro literário paraense de segunda a sexta, do dia 1º ao dia 5º. Temos aí, cada dia, dois escritores batendo papo sobre assuntos diversos. Vamos ter, além disso, os seminários relacionados à cultura do Japão. Temos ainda o seminário em homenagem ao Ariano, naturalmente. E nesta homenagem ao Ariano, nós vamos ter a exibição de um filme dele sobre o alto da compadecida, chama A Compadecida. E é um filme muito peculiar porque tem o roteiro assinado por ele. Então, é uma oportunidade rara para a gente assistir o Ariano como roteirista de cinema da sua própria obra. E vamos ter também um show com Antônio Nóbrega, homenageando Ariano Soassuna. Este ano, a organização da feira presta homenagens ao escritor e dramaturgo Ariano Soassuna. Para nós, o Ariano tem uma importância ainda maior, que é o fato de ele ter, aceito, muito carinhosamente aceito, os nossos convites. Ariano esteve aqui em seis edições da Feira do Livro. E isso, para nós, é realmente uma alegria porque o Ariano enche de alegria qualquer auditório em que ele pisa. Então, é uma homenagem muito justa. Agora que ele já não está mais podendo aceitar nossos convites, a gente, então, reverenciar a sua memória, trazendo o Ariano como homenageado. Como de costume, a cada edição, a feira homenageia um país. E em comemoração aos 120 anos do Tratado de Amizade com o Brasil, o Japão será homenageado. A coordenação do evento espera 400 mil pessoas na 19ª Feira do Livro, que este ano traz novidades. Nesta edição, nós vamos trabalhar a questão da leitura de forma ainda mais enfática. E para isso, a gente está trabalhando com o promotor de leitura, Maurício Leite. Quem visitar a feira vai poder conhecer e ser envolvido, literalmente, pela leitura, sob o comando do Maurício Leite. Em qualquer cantinho, haverá alguém te contando uma história, te encantando com uma história. Nós queremos muito recebê-los, né? População de Belém, da RMB, do Pará inteiro, estejam com a gente no período de 29 de maio a 7 de junho, no Hangar. Todos os dias, entre 10 da manhã e 10 da noite, tem uma vastíssima programação para qualquer idade, para qualquer área de interesse. Peguem a programação, entrem no site, Feira do Livro, vocês vão conseguir, com certeza, encontrar algo que muito vai lhes encantar. Estejam conosco, portanto, nesses 10 dias de feira. Iniciam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio e seguem até o dia 5 de junho. O exame será realizado nos dias 24 e 25 de outubro. A taxa para os candidatos não isentos é de R$ 63,00. Em 2014, mais de 8 milhões de estudantes prestaram o Enem. O site para informações e para realizar as inscrições é o www.inep.gov.br. No último final de semana, moradores da comunidade São Benedito, na ilha do Maracujá, na região do Baixo Acará, receberam a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, um momento de confraternização da Pastoral das Ilhas, que contou com a presença do Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Theodoro Mendes, e alguns religiosos foram até a comunidade São Benedito, na ilha do Maracujá, realizar atividade de evangelização. A ocasião ficou marcada pela visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que pela primeira vez visitou a ilha. Vocês que vieram de todas as comunidades aqui das ilhas, e também os que vieram de Belém, e para vocês que vão ser crismados, crismadas, cosmônios, como nós vamos desencarar? Aí é um sentimento de muito amor e fé, principalmente nesse dia de hoje, né? Nós estamos em Pentecostes, sabemos que o Espírito Santo envolve nós, nessa fé e devoção à Nossa Senhora, né? Então é um momento muito importante para todos nós ribeirinhos, até mesmo porque ela é a padroeira da Amazônia, e nós vivemos cercado ainda de árvores, né? Aqui em nossa área. Então isso é muito importante para nós, ela vai me deixar a bênção também a todos nós que residimos no interior. Sabemos que nós estamos valorizados, apesar de morarmos no interior, mas a gente tem valor. Isso é muito importante para nós. Houve também missas, confissões e a realização dos sacramentos do Crisma e do Matrimônio. Momentos que emocionaram os fiéis. Aí a Crisma, eu me lembro da minha mãe, que a minha mãe era muito católica, Alvina Rocha Trindade. Aí eu fiz mais mesmo, porque a minha mãe foi, eu fiquei muito assistente, sabe? Aí eu decidi fazer a Crisma. Ah, meu sentimento hoje está assim, muito grande, porque assim, é uma dádiva que eu recebi hoje de Deus. Assim, muito grande, é que muita gente quer receber, ainda não conseguiu, mas hoje eu estou me sentindo assim, uma pessoa muito pura, por ter esse grande recebimento, que foi o primeiro, foi o matrimônio, né? Muito feliz. Vai fazer ela feliz aqui? Mais do que ela já é. Após as celebrações, a comunidade agradeceu o trabalho desenvolvido na ilha. Então, é com muita fé, com muita alegria, que eu recebo, que nós recebemos, a comunidade São Benedito e todas as demais comunidades que aqui estão presentes. Eu tenho certeza que no íntimo de seus corações, eles estão, assim, muito alegres, maravilhados. A todas as pessoas que se fazem presente aqui, e a nossa comunidade. Gente, hoje é um dia de festa, é um dia que nós podemos dizer que nós estamos felizes, nós estamos agradecendo a presença da nossa rainha, da nossa mãe. Esta comunidade toda vai crescer na fé, na graça, vai rezar, vai se alimentar de Jesus, da palavra de nosso Senhor. E vocês, agora, a pergunta diante da comunidade, vão se intimidar, não é? Então, estão todos para a missão da comunidade? Sim! A Pastoral das Ilhas atua na Arquidiocese de Belém desde 2011. E durante todo este período, o objetivo de evangelização vem sendo cumprido. O que te elegeu, Senhora e Mãe do Céu, Ave Maria, Ave Maria. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho